Quem vai pagar a conta? Essa é uma pergunta que entra nas reuniões entre atuais prefeitos que não irão concorrer à reeleição ou entre os precariedades que estão de olho no cargo de prefeito. Um dos casos para ilustrar esse quadro é o município de Calcaia, segundo o maior colégio eleitoral do Ceará, com muita gente querendo concorrer à prefeitura, mas poucos, muito poucos ou poucos, querendo bancar a conta da campanha. Quem tem mais detalhes e informações dos bastidores políticos é o repórter Carlos Alberto. Os movimentos para lançamento de candidaturas às eleições municipais correm paralelos aos cálculos sobre as contas de uma campanha, que embora curta, exige sacrifício pessoal e sem meio termo financeiro. Muitos candidatos esperam o dinheiro do fundo eleitoral, que nem sempre é suficiente para contemplar todos os pretendentes ao mandato de vereador ou ao cargo de prefeito. O fundo eleitoral está voltado aos maiores colégios eleitorais e é insuficiente para atender a todos os candidatos. Por essa razão, na hora do entusiasmo com uma futura candidatura, algumas perguntas começam a surgir. Quem vai pagar a conta? O pretendente a uma candidatura à prefeitura está disposto ou disposta a bancar os gastos da própria campanha? Essas perguntas, sem respostas, estão à mesa de muitas conversas, como aconteceu há poucos dias em Calcaia, quando o prefeito de Calcaia, Vitor Valim, sentou com aliados e pré-candidatos a prefeito. Vitor ouviu apelos para apoiar um nome da terra à prefeitura e aos pretendentes perguntou, quem vai pagar a conta? O silêncio marcou a reunião, que acabou sem definição sobre o nome capaz de aglutinar apoios partidários, e, principalmente, caixa, para uma campanha que não terá apenas recursos do fundo eleitoral. Com redação do Ceará agora, Carlos Alberto. Uma campanha à prefeitura de Calcaia, onde estão 230 mil eleitores, jornalista Beto Almeida, pode ter uma projeção aí de gastos superiores a 10 milhões de reais, 15 milhões de reais, mas, nessa hora, para pagar a conta, o fundo eleitoral não é suficiente para cobrir as despesas. Claro, a legislação permite que, quando o candidato cidadão ou a cidadã tenha dinheiro no bolso, possa gastar recursos das próprias economias para bancar uma eleição. No caso específico de Calcaia, como relata o repórter Carlos Alberto, tem essa nuance, esse pequeno detalhe. Muitos querendo a prefeitura, mas poucos dispostos a pagar do próprio bolso ou irem ao sacrifício para cobrir a campanha, as despesas de uma campanha eleitoral, que é curta, mas que exige um bom caixa financeiro. E hoje, Luzino, praticamente, você não pode dizer que a campanha começa, de fato, quando se estabelece aquele calendário oficial da justiça eleitoral. Muitos dos pré-candidatos já começam a desembolsar ainda nesta fase de pré-campanha, que é a que nós estamos agora. Muitos publicitários dizem, inclusive, que essa fase de pré-campanha, ela já está se tornando tão importante quanto a campanha em si. Mas esse argumento do prefeito de Calcaia, Vitor Valim, é ótimo para desestimular, por exemplo, alguns aliados, vereadores que estão insistindo na tese do nome local para ser a opção número um na escolha, porque quando ele faz a pergunta, é óbvio que deixa implícito o seguinte, não será a prefeitura ou outros órgãos que vão custear esse valor. Uma coisa era ele ser candidato à reeleição, outra coisa é ele apontar, apoiar esse nome. Quer dizer, os recursos de uma campanha, dificilmente você conta nos dedos, Luzino, os candidatos que têm recursos próprios para investir numa campanha. Isso aí são exceções. A gente sabe que um grande... Estou tirando aqui fora os cargos proporcionais de vereadores, porque aí cada um acaba tendo que custear de alguma maneira, mesmo tendo no fundo partidário ele não cobre para todo mundo, mas numa campanha para um município do porte de Calcaia, sempre haverá interessados em apoiar, sempre haverá uma cota a mais do fundo eleitoral, o fundão, e é claro que esse argumento do Vitor Valim é mais um que ele coloca na mesa para exatamente facilitar essa etapa que existe atualmente de negociação e de intensos interesses que estão colocados para a disputa lá em Calcaia.